O homicídio foi registrado na manhã dessa sexta-feira no distrito de Baguari, zona rural de Governador Veladares. A polícia já tem as informações de quem matou o Olegário Santos Júnior, que era morador da comunidade. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar faz rastreamentos para prender o assassino. Nossa equipe de reportagem acompanhou o desenrolado da situação e vamos mostrar aqui. A reportagem está aqui, pode balançar. O crime tirou a tranquilidade dos moradores de Baguari em Governador Veladares. A rua Coronel Roberto Soares, principal via do distrito, foi o endereço do assassinato. Há três anos, o local pacato não registra crime violento. Olegário do Santos Júnior foi morto por volta de sete horas da manhã. De acordo com a polícia, o autor teria chegado ao distrito de ônibus, caminhado alguns metros, até encontrar a vítima, que comprava alguns materiais com o filho de 12 anos, era caneta, lápis, aqui, nesse comércio. O criminoso chegou, sacou a arma e executou a vítima com tiros na cabeça e bem na frente da criança. Recebemos informações que a vítima tinha entrado no bar para comprar uma caneta e um lápis para o filho. Também ingeriu bebida alcoólica e o autor surgiu do outro lado da porta e efetou disparos de arma de fogo contra a cabeça dele. O filho dele, quando o pai começou a ser atingido, o filho dele correu. Conforme a polícia, a vítima possui uma extensa ficha criminal, relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda conforme os militares, o autor do homicídio continua sendo procurado. Quando a polícia fala essa questão do envolvimento da vítima, registros policiais, é uma forma da polícia investigar se há alguma divergência, algum desentendimento relacionado a questões criminais. Mas são outras questões também que devem ser apuradas, né? Porque esse homicídio, baguaria, todo mundo, conhece todo mundo ali, né? Ah, lugar pequeno, pacato aqui, ó. Tem de Vardares praticamente. É, é uma cesta que começa violenta, né? Começa violenta.